Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, são 10 e 11 da manhã, pessoal esse vídeo vai sair às 10 e 20 da manhã A XRP trabalhando no seu âmbito de lateralização, porque não sai desse preço, 62, 65, 62, 65 agora assim como fez na época que estava entre os 52 e 59, ficou muito tempo ali agora ela está aí trabalhando pelo menos acima da resistência, que era a grande resistência que agora virou um grande suporte, ela está no ranking 5, 34 bi, 1.2 bilhão de dólares de volume nas últimas 24 horas, tem que respeitar esse volume da XRP porque é um volume assustador é maior do que, abaixo da top 50 ela é maior do que quase todas as criptomoedas só em volume coisa incrível, nesse ano ainda sobe 60%, nos últimos 200 dias 32%, cai no mensal 3%, sobe nos últimos 14 dias, cai nos 7 dias e nas últimas 24 horas ela está com 3.85 de alta com tudo o que está acontecendo no mercado, possíveis aprovações de ETF, será que não vamos ter um ETF de XRP ainda? Vamos ver o que o destino reserva, se tiver um ETF de XRP eu acredito que ela vai estompar na alta e pode romper tudo, pode romper tudo que ela tem possibilidade de romper, tá? eu vou começar olhando o semanal da XRP, o semanal, tá um semanal estranho pessoal, porque a gente tinha uma montagem de pivô de alta, os indicadores estão dando compra, só que agora o estocástico RSI virando para baixo com esse candle negativo, o preço trabalhando a média móvel de 8 períodos, deixa eu tirar a nuvem de shimoku aqui tá poluindo muito, a nuvem de shimoku já tá positiva, a gente tem o preço trabalhando aqui a média móvel de 8 períodos, tem que ficar acima dela, acima dos 59 centavos veja como é interessante uma região de preço, o preço bate nos 59 centavos, volta bate perto dos 59 centavos, volta, bate nos 59 centavos, volta então ela tá fazendo isso direto, 59 que era a mega resistência ia ser rompida agora é a mega, é o mega suporte temos que observar essas regiões de preço para não tomar susto, porém se perder a média de 8 períodos fechar esse candle abaixo dos 62 centavos vai ficar ruim para o investidor do Chase RP que ele pode vir buscar aqui a média móvel de 20 nos 57 centavos e quem sabe até nos 54 centavos então, este candle aqui pode definir o semanal, tá? da próxima semana tá ruim, não tá ruim, também não tá bom não não se esqueça de deixar meu like, tá pessoal? e tornar-se inscrito do canal lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra de venda a gente tem aqui outra situação que é parecida com a situação que tava lá que é o rompimento da média de 20 só que aqui a gente já tem o apoio da média de 50 deixamos um doji, um martelo quem sabe a gente vai fazer pivô de alta para romper topo eu só acredito em um pivô de alta, tá? nessas condições aqui se o preço voltar acima dos 65 centavos e aí ele já vem para o meio do caminho acima da média móvel de 8 as médias tendem a virar para cima e aí a gente tem alta abaixo disso é mais complexo eu fico um pouco desacreditado e se o preço cair abaixo dos 62 eu corro para as montanhas porque fica mais difícil não pode ter fechamento de candles abaixo dos 62 centavos que fica difícil também para o investidor de XRP a gente se encontra aí numa região muito difícil de se operar essa é a realidade para as XRP um ativo que tem um volume brutal tá? e uma capitalização de mercado já gigantesca temos que olhar o mercado na melhor forma possível vamos ver se ele pivoteia para alta e explode este topinho aqui se conseguir explodir o topinho vem buscar o 75 e aí se romper o 75 fica muito bonito que pode buscar lá um dólar e 40 porém pessoal a gente tem que olhar de outras maneiras também um fractal maior um fractal maior com fundo mais alto e aí você tem um topo mais baixo esse topo mais baixo me incomoda porque se perder o fundo mais baixo aí ela vai testar os 50 centavos então fica de olho nos sinais que ela vai te dar se ela passar acima dos 65 centavos ela pode imprimir um teste aqui dos 70 sem romper teste de 75 aí sem romper pode buscar os 93 quem sabe um dólar e 40 se ficar abaixo dos 62 você já fica liga seu sinal de alerta que ela vai entrar aí em atrito no mercado essa é minha análise da XRP se você gostou aproveita deixa o like torna-se inscrito do canal aquele abraço foi até a próxima lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda que ela vai ter